Vamos lá, rainha surpreendente. Hummm, mora! Até aqui! Não, espera! Ah, não dá! Não, espera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, quase que eu errei. Vamos lá. 2 minutos e 10 segundos. 2 minutos e 10 segundos. 2 minutos e 10 segundos. 3 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 minutos e 10 segundos.